Música Traz mais uma pinga pra nós e troca as mulher da mesa, por favor. Diga logo o que te trouxe aqui, fala que eu tô louco pra saber, o que fez você mudar tão de repente, que tocou seu sentimento, porque voltou aqui. Música Essa foi meu parceiro Maurício, que é apaixonado nessa música. Pau! Música Meu parceiro Bruno Vip, essa é pra você, meu irmão. Música Será que foi saudade que te machucou por dentro, que te fez por um momento entender de solidão? Música Sou doença que não sara dentro do seu coração Seu coração Seu coração Música 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 Música